Olá, seja bem-vindo a Pernambucanas. Você está na Batalha de Lux. Gente, olha como a loja está linda, cheia de cor, pronta para a próxima estação. E é aqui que vai rolar Batalha de Lux, um projeto da Pernambucanas que vai te mostrar tudo o que há de melhor nas tendências da estação. E é claro que para ter uma batalha tem que haver um duelo. E para isso, hoje a minha convidada é uma mulher linda, que adora criar looks, que é a Rafaela Tomasi. Olá! Tudo bom? Tudo bom. Então o que não pode faltar no teu guarda-roupa? Camiseta. Mas eu gosto de incrementar, tipo aqui, eu estou com uma camiseta basiquinha, mas joguei um colar, uma jaquetinha colorida, sabe? Você vai adorar então o tema de hoje. Qual é? Vai ser preto e branco, só que vão usar duas tendências, étnico e geométrico. A loja está cheia dessa tendência, várias coisas tem. Então tem que ser preto e branco, PB, ou étnico ou geométrico. Só que tem um porém, quem vai decidir, quem montou o melhor look, o look mais irado, o look mais moderno, não é nem eu nem você. É lá em casa. Eles vão olhar e vão falar, ah, eu gostei mais o da Jânia ou o da Rafa. Tem que mandar bem então, né? Vamos lá? Ai, meu Deus, estou tessa, estou tessa. Foi. Ó, o preto. Que linda essa saia. Eu sou básica, mas eu gosto de uma coisinha mais arrumada também, às vezes. Preto e branco. Onde eu vou agora? Sapato. Cadê, Jânia, hein? Olha, isso aqui tem uma coisa meio edge. Ó, que demais, hein? Você até fez uma coisa meio presa, assim, ó. Ó, que elegante. Simples, uma camiseta e uma calça. Olha esse vestido que lindo. Ai, gostei. Vou levar ele também. Essa saia, vou arrasar. Um, dois, três. Ah, tá lindo. Você viu, você gostou? Adorei, tá lindo. Você tá um bapho, adorei o teu. O meu, eu escolhi esse, que é o geométrico, que tem essa lista vertical, que sempre alonga a mulher, afina. Como eu queria dar destaque na minha saia, que tem até as taxinhas que são... É, moderninho. Coloquei uma camisa preta, simples, normal. E o teu vestido? Então, eu escolhi esse vestido porque eu não tenho cintura fininha. E aí, essa parte preta dá uma afinadinha na silhueta, sabe? Eu adorei o teu look. Mas não adianta também você tentar me explicar. Quem vai escolher qual é o melhor look é ele ali, ó. É verdade. Então, entre aqui, batalha de looks, e escolha o look que você mais gostou. Acesse aí, tá agora, que a gente tá curiosa. E a gente te espera semana que vem. E eu vou ganhar. Não ganho. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar.